Atenção, você está no SoPapos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo, inscreva-se no canal. Mas você fala que quer aposentar com os 38, o que você vê de futuro para você na categoria, ou se você pretende subir para fechar a carreira com 38? Cara, eu pretendo subir para fechar com 38. Tentar abrir, criar uma história na categoria de cima. Eu acho que já não tenho mais o que mostrar para a galera na categoria 57 quilos. Já peguei o cinturão, já defendi, graças a Deus. Abri o caminho para o meu irmão também, que está chegando, que é novo. Ele é mais novo que você, né? Mais novo que eu. Quantos anos ele tem? Ele está com 31 agora. Está chegando. Na hora que ele subir, se você estiver ali, o sonho dele de ser campeão... Atrasa um pouco. Atrasa um pouco, é. Mas ele é mais novo, tem que entender. João Magalhães que manda. Eu até falei, estou aí para segurar mais uns dois anos o cinturão, meu irmão. Dá o teu show aí, chega logo aí em uma disputa de cinturão para mim passar para cima que está pegando. Porra, quando eu estou ali já na reta final para tirar peso, para bater os 56, 700, já começa a ver anjos na minha frente. Tá, não, fica aí. Não é a hora ainda, não. É, mano, o bicho pega. Então você pensa em subir mesmo? Eu penso, cara. Eu penso. É legal, porque quem é fã de UFC já começa a pensar... Matchmaker aqui, né? É, a gente estava falando um monte de luta. Quando você chegar aqui, a gente já está mal, ele pode lutar com o UFC. Porque fechou o TJ contra o Sterling, né? Para 20 de setembro, alguma coisa assim. O que acontece, cara, eu sou dono do cinturão embaixo. Então, eu me sinto no direito de desafiar o campeão de cima. Sim, claro. Pô, eu vou desafiar um cara que não é dono do cinturão? Não, tem que... Eu estou desafiando. E para você, tanto faz. Lutar com o Dilachon vai ser, meu irmão, vai ser ótimo. Quem você prefere? Os dois. Os dois no mesmo dia. No mesmo dia. Que aí não precisa cortar tanto peso, né? É, vamos embora, mano. Combinar o peso aí para a luta. Não, mas seria uma luta brava você e o TJ. Ah, o TJ seria uma guerra. Porque ele é forte, cara. É porque o Sterling faz... O Sterling gruda muito, né? É mais chato, né? O que é que eu te diga aqui, cara? Não é uma previsão, mas o TJ vai ganhar essa luta muito fácil. É. É que ele voltou assim, ele voltou... Não voltou, parece... Quando a gente está acostumado com o cara, né? Que ele também ficou fora dois anos. É. A gente está acostumado com ele no auge, ali ele voltou. Aí não parecia que ele estava tão bem assim. E ele estourou o joelho. Ele estourou o joelho. No começo da luta. Então a gente não vai saber... A gente não dá para prever como ele está agora para a próxima. Mas é o TJ, né? É que o Sterling, assim... Os caras não consideram... Eu não dão vida moral para ele, né? Eu não considero, não. Não dão, cara. Eu não acho que é... Pelo fato que ele ganhou o cinturão, né? E essa agora ele fez um jogo meio que chato, né? Cara, botando o Petriã. É. Primeiro russo da história que eu vejo que não sabe defender queda. É, tipo isso. Eu também não entendi o que aconteceu ali, né? É, porque os russos são bons demais, cara. Porra, tomou tanta queda, meu. Mas sabe o que acontece? Ele posta uns vídeos lutando na rua. E a gente percebe que ele não é bom em defesa de queda mesmo, né? E os russos dão umas quedas nele. E mesmo no chão em si, ele não foi muito eficiente ali, né? Também não. Ficou espalmado no chão, paradão. O cara, o Sterling tava com muito medo dele, cara. Era nítido ali. Eu não queria trocação de jeito nenhum. Ele só tentou grudar ali. Sim.